Na quarta-feira, vamos ter, então, a final da tarde, junto ao Monumento, a mulher desterrida, uma performance, junto com a atriz Arjenis Meneza, que vem, vamos dizer, com o homem. Me gusta la dança muito, sinto que sou eu, sinto que tenho que adentrar-me nos espaços internos, nos espaços onde quase nunca entro, por muitas técnicas externas. Encontrar-me com o Monumento foi estar aqui no presente, estar aqui na reflexão espiritual de vida, do presente, de minha profissão, de mim como pessoa. Estar na cena, no mundo, é estar pintando cada espaço, cada oito, cada silêncio. As imagens não são muito amontadas, às vezes a atriz vai passar em pé e a gente vai ensaiar junto ao Monumento. O Monumento é uma linguagem que pela primeira vez entra no festival, não sei se já houve algum espectáculo do Monumento, enfim, enfim, é uma linguagem específica, própria, e a Arjenis é, à lei de professora, universitária e guiataí, é também uma ativista profissional. Grande parte das questões delas têm a ver com a condição de mulher e a representação de mulher. Provavelmente estamos a tentar ter aqui presente, e eu estou-vos a dizer isto, eu falho, vocês têm empurrado à vossa frente e nada consta, mas o documentário sobre as mulheres lavadeiras, ela tem, 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 tem um recurso no País Baixo e as mulheres lavadeiras. Acho que não há grande diferença entre nós e os nossos vizinhos e para que nós, se conseguimos ter cá esse cantar, podemos fazer uma apresentação de algo, e mesmo que esteja fora do programa, no festival, porque faz todo o sentido percebermos o quanto as mulheres faz todo o sentido de se enfrentar.